Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei hoje a professora de vocês de língua portuguesa do nono ano. Como é que vocês estão no nono ano? Espero que o que? Empolgados com a aula de hoje, porque vamos continuar discutindo podcast com foco em variação linguística e preconceito linguístico que a gente não conseguiu terminar uma passada, né? Além disso, vamos começar também a pensar sobre os tipos de podcast. Vocês já pensaram que há uma infinidade de tipos que a gente pode falar sobre tudo num podcast? Não pensaram, né? Mas a gente vai pensar nisso hoje. Como sempre, eu nunca estou sozinha porque sou o que? Uma mulher sortuda. Hoje, quem faz a nossa tradução para libras é Clisma. Bem-vindo, Clisma. Espero que você goste da aula. A tradução para libras torna as nossas aulas mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem encontrar tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife quanto no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem fazer o download ou pelas lojas de aplicativo ou pelo QR Code que vai aparecer abaixo. Tá certo? E pensando em acessibilidade, eu também vou agora me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou em pé, em frente à câmera, usando uma blusa laranja e uma calça preta. Tá certo? E sobre o nosso aplicativo, como vocês bem sabem, qual é a grande novidade? O chat, que é essa ferramenta internacional entre você que está aí de casa e a gente aqui. Pelo chat, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem fazer comentários, vocês podem participar da nossa aula. E hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima, incrível, maravilhosa. Perfeita! Professora Adriana Maria. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula de hoje. Olá, Camila. Ela me faz rir, gente. Nono ano. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, com essa professora que me deu vários adjetivos aqui, sabe? E eu retorno para ela, é sempre bom falarmos desses gêneros orais, que é podcast e vamos falar sobre variação linguística. Então, se liga aí, qualquer dúvida, se conecta aí no nosso canal de YouTube. E essa professora linda sempre passa por lá e vê os comentários, responde. Então, nono ano, vamos recompor essa aprendizagem juntos. É isso aí. Então, escutem a professora Adriana. E qualquer dúvida que vocês não conseguirem tirar agora com a gente, vá no YouTube, deixe lá seu comentário, que eu estou sempre de olho, tá? E a gente vai continuar pensando na questão da variação linguística, tipo de podcast e preconceito linguístico, né? Esse professor Adriana que a gente não conseguiu terminar na aula anterior. Então, vamos lá, ó. Relembrando, porque é importante que a gente comece uma aula revisando, né? Isso, que a gente comece retomando o que a gente já viu anteriormente. Então, vem. Para a gente relembrar, eu trouxe esse poema de patativa do Açaré, que não conseguimos ler na aula passada. Então, vamos ler juntos aqui, ó. Autobiografia é o nome do poema, tá? Mas, porém, como a leitura é a maior disciplina e vive na treva escura, quem seu nome não assina. E quem é que seu nome não assina? Aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, que não foi alfabetizado. Mas isso quer dizer que essa pessoa não conseguia produzir alguma coisa? Não, né? Mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada, tinha uma parte do dia, onde estudei algum mês, com um velho camponês que quase nada sabia. Meu professor era fogo, na base do português. Catálogo era catálogo, mas grande favor me fez. O mesmo nunca esqueci, foi com ele que aprendi, minha primeira lição, muito a ele estou devendo. Saí escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação. Depois só fiz meus estudos, mas não nos livros colar. Eu gostava de ler tudo, revista, livro e jornal. Com mais uns tempos para frente, mesmo vagarosamente, não errava nenhum nome. Lia no claro da luz, as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Veja, o que a gente percebe aqui nesse poema? Primeiro, que é de uma delicadeza e de uma sensibilidade. É muito interessante, porque aqui ele fala do seu percurso escolar e a gente viu que há uma ausência de um estudo formal. Ele diz que o seu professor era um camponês que quase nada sabia, mas que fez um grande favor. E com ele, Patativa da Saré, o eu lírico, consegue desgravar o mundo das letras. Então, veja, mesmo que a gente consiga marcar aqui diversos desvios, em tese, desvios ortográficos, gramaticais, que não fariam jus a um registro formal, a gente não pode negar que aqui há uma produção de uma beleza lírica inegável. Porque ele consegue construir, sim, mesmo que haja desvios, mesmo que ele escolha usar um registro menos o quê? Menos prestigiado. Aí eu pergunto, seria esse poema menos relevante do que um poema de Camões, de Fernando Pessoa, um poema que seja, que use todas as palavras escritas corretamente? Professora Adriana, o que é que você pode me dizer disso? Jamais. Esse é o termo que eu posso falar nesse momento, professora Camille. Sabe por quê? Porque existe uma memória educativa aí, que ficou gravado nesse poema de Patativa do Saré. E mesmo não tendo essa língua padrão expressa nesse poema, existe o entendimento. Não é, professora Camille? E aí podemos pensar na grandeza que é, minha gente, expressar aquilo que sentimos, aquilo que vivenciamos. E é muito bonito que ele continua estudando, mas não o estudo formal, mas ele lê. Porque a leitura é uma das grandes formas de conhecimento, né? E é que ele diz que lia tudo, revista, livro e jornal. E lia as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Ou seja, através desse caminho irregular, né? Do conhecimento, ele consegue se munir de argumentos para o mundo. Ele consegue inserir-se no mundo. Porque, ó, nesse primeiro quadradinho aqui, ele diz que quem o nome não assina vive na treva. Por quê? Porque vive na escuridão do conhecimento, né? Vai sempre precisar depender de uma outra pessoa. E o que é que a gente pode ver aqui? Lembram que a gente viu diversas variações linguísticas? A gente viu a variação regional, a gente viu a variação social, a variação histórica. E aqui, nesse caso, a gente pode marcar aqui que é uma variação social, né? A gente tem até uma dúvida se é uma variação regional, mas eu creio aqui que seja uma variação social. Porque ele faz, ele marca aí, ele usa uma variante que é menos prestigiada, né? A gente tem uma série de desvios de... Eu não gosto de apontar isso. Mas uma série de desvios de concordância, de ortografia, mas que em nada interfere o entendimento do poema. E a gente pode associar o título alto, biografia, à jornada pessoal do poeta. Não é isso? Aí, trazendo esse poema, eu queria que a gente pensasse sobre a variação linguística e o preconceito linguístico, né? A gente já viu que a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. E a gente não pode esquecer das sociais. Claro que há também uma marca regional no poema de patativa do Assaré, mas, independente, são variações que, em geral, são consideradas menos prestigiadas, não é? Menos relevantes, que são consideradas inferiores. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda está imbuída, ainda está imersa no que a gente pode chamar de preconceito linguístico. Que, segundo Marcos Bagno, é todo juízo de valor negativo, então, de reprovação, de repulsa ou de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. E por que são variedades de menor prestígio social? Porque são aquelas pertencentes às pessoas que estão longe de onde? Do topo da mirâmide de poder. Por isso que eu sempre digo que conhecimento é poder. Porque quanto mais a gente conhece, principalmente a língua portuguesa, mais a gente consegue circular nos mais diversos espaços, usando as mais diversas variações, para que a gente adeque a variação linguística à situação discursiva. Não é isso? Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes faciais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso ao modelo educacional de qualidade deficitária. E aqui, dentro desse preconceito linguístico, está imbuído os outros preconceitos, como, por exemplo, o preconceito socioeconômico. Entre todas as causas, talvez seja a mais comum e a que traga consequências mais graves. Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e cultura, geralmente dominarem as variedades linguísticas mais informais de menor prestígio. Quando eu digo geralmente, não quer dizer que é uma sentença. É só por quê? Por causa do modelo deficitário de educação, que é uma política de interesse, é interessante que não se dê acesso. É interessante que se limite à educação e à cultura para você manter a estrutura de poder tal como ela é. E aí você continua tendo poder circulando entre algumas classes e menos poder em outras classes. E como é que esse sistema se mantém? Prejudicando a educação e o acesso à cultura. Por quê? Mais uma vez, conhecimento é poder. Quando a gente consegue, quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento, é muito mais difícil que a gente seja engabelado, que a gente seja enganado, que a gente se mantenha dentro do mesmo círculo ali. Há uma tentativa de ascensão através da educação. A gente tem o preconceito regional. Isso aqui a gente, enquanto pernambucano, enquanto recifense, a gente percebe esse preconceito independente da variação que a gente usa. É só a gente perceber como é representado o nosso sotaque em algumas produções cinematográficas e da TV. Parece que é quase uma ridicularização do jeito que a gente fala. Não só a gente pernambucano, o Nordeste em si tem essa imagem de ser menos desenvolvido, de sofrer com um bocado de mazela social. Isso faz com que a nossa variedade, a nossa variação linguística, o nosso sotaque, o jeito que a gente fala as palavras, soe quase engraçado, e soe como algo de menor prestígio em relação a outras regiões, aos sotaques e expressões linguísticas de outras regiões. Isso, professora Adriana. Sim, professora Camila. E é interessante porque, diante disso tudo, eu vejo, pelo menos eu percebo, a grandeza que existe no nosso sotaque, não é? Porque é um interesse muito grande, não é? Que o nosso sotaque esteja em evidência. Então, professora Camila, eu fico por aqui como nordestina, feliz com este sotaque. Eu também. Eu tive, eu acho que eu já falei isso na aula passada, que eu tive um professor que dizia que o sotaque é a vingança da pátria. Você pode sair da pátria, mas a pátria não vai sair de você. E é a mesma coisa com os nossos sotaques regionais, né? É de onde você vem. É como você se construiu. Faz parte da sua identidade. Nossa variação linguística, nossa gramática interna, o modo como a gente se comunica, são fatores essenciais para a nossa identidade enquanto ser humano. Então, o fato de eu ser pernambucana, nordestina, de eu ter feito faculdade, tudo isso interfere na construção de mim, na minha construção de mim. E a minha expressão, o vocabular, a variação linguística que eu escolho, a eu, tudo isso faz parte de quem eu sou. Então, é algo indissociável, né? É algo que a gente não consegue separar de cara. Tá? Então, junto ao socioeconômico, o preconceito regional é uma das principais causas do preconceito linguístico. São comuns casos de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país manifestarem algum tipo de aversão. Então, veja, é muito grave isso. É uma aversão, né? É quase um nojo também. Sim. Ao sotaque ou aos regionalismos típicos das áreas mais pobres. Se a gente parar para pensar, nossa literatura, nossa música é tida como regional. Mas, as expressões artísticas de outras regiões do país, que são socioeconomicamente mais ricas, não são vistas como regionais. Elas são vistas como brasileiras. Então, a literatura brasileira versus uma literatura regional. Ora, mas é tudo Brasil. Então, às vezes, essa diferenciação, ela é pejorativa. Ela é negativa. E ela é fruto desse preconceito. Com certeza, você, aí de casa, já deve ou ter sofrido algum preconceito pela variação, ou já deve ter também realizado aí alguma... já deve ter, né, tido uma reação assim. É normal, é comum, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Ó, o preconceito cultural. Isso aqui também é muito latente. E tem a ver com o que eu estava dizendo, de a gente considerar a cultura do Nordeste como uma cultura regional. E a cultura do Sudeste, por exemplo, que é mais rica economicamente, como uma cultura brasileira. E aí, parece que há uma hierarquia. E essa hierarquia vai descambar aonde? Vai descambar no preconceito linguístico, no preconceito social, num preconceito cultural. No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa. Esse próprio termo cultura de massa, ele é quase problemático, né? Porque ele separa uma cultura erudita de uma cultura popular. E aí, a gente vai nesse jogo de o erudito é melhor que o popular ou não? Ou são apenas expressões distintas? Eu prefiro acreditar que são apenas expressões distintas. A cultura de massa e as variedades linguísticas por ela usadas. Isso fica evidente, por exemplo, na música. A gente já ouviu muito isso. A gente que tem essa cultura do brega funk, a gente já ouviu muito isso de que não é música, de que é só barulho. Por quê? Porque é uma cultura bariférica. E aí, parece que ela é menor. Mas não é menor. É uma expressão cultural tão válida quanto qualquer outra. Chopin vai ser tão válido quanto, não sei, um brega funk aí. Que vocês, vocês digam. Por quê? Porque eles vão servir a propósitos distintos. E a gente não pode ter esse olhar elitista, esse olhar de separação, né? Isso fica evidente, por exemplo, na música. O rap, por exemplo, foi segregado no cenário cultural por ser oriundo de classes menos favorecidas e que se utiliza de uma linguagem bastante informal. Então, às vezes, há um movimento de apropriação de alguns grupos sociais mais favorecidos dessa cultura periférica. E aí, porque houve essa apropriação e uma ligeira higienização, entre aspas, aí a cultura periférica ganha o mundo. Por quê? Porque alguém ou um grupo se apropriou daquilo e jogou para o mundo. E esse é um movimento que a gente precisa ficar cuidadoso, cauteloso e valorizar as origens. Valorizar as expressões culturais que a gente tem, as expressões periféricas. Você não é obrigado a gostar, mas você não pode desrespeitar. Você não pode segregar. Você não pode dizer que algo é pior ou melhor, baseado nessas questões preconceituosas. E aí, quais seriam as consequências desse preconceito linguístico? A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos outros preconceitos. Porque está tudo relacionado, né? Você tem um preconceito com uma determinada vertente cultural, porque ela veio de um ambiente periférico. Então, esse ambiente periférico te gera um preconceito social. E aí vai gerar um preconceito linguístico, porque é uma variedade, é uma variação linguística marcada desses espaços. E aí é como se fosse um ciclo eterno de preconceitos. E aí vale a pena a gente viver uma vida tendo preconceito com tudo? Para mim não vale. Não vale mesmo. Isso significa que o indivíduo excluído em uma entrevista de emprego, por exemplo, por se utilizar de uma variedade informal da língua, e aí por isso que eu digo, gente, conhecimento é poder. Quanto mais variedades vocês dominarem, melhor para vocês. Porque vocês vão poder usar a língua como uma roupa. E usar a variedade linguística adequada a cada situação conversacional, a cada situação linguística. Então, quando eu digo aqui que quando um indivíduo é excluído de uma entrevista de emprego, por ser utilizado em uma variedade informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo ou de uma escolaridade deficitária, e provavelmente continuará excluído. E esse é o projeto, entendeu? É manter esses corpos excluídos, excluídos. O cidadão segregado por apresentar sotaque de uma determinada região continuará sendo visto de uma forma estereotipada, sendo motivo de riso ou de chacote e assim por diante. E aí os prejuízos, eles são severos, eles são muitos. E aí você continua excluindo toda uma parcela da população por causa das variedades que existem ali. Quando a gente esquece que a língua é viva, é um ente vivo e ela nos serve para a comunicação, e que a gente só se comunica com o mundo através da linguagem, seja ela verbal ou uma linguagem não verbal, como é o caso das Libras. Mas você só se comunica no mundo através da linguagem. E quando a sua expressão linguística, a sua variedade linguística, é tida como inferior, excluída, e faz com que você seja um corpo excluído da sociedade, isso te prejudica pra caramba. Isso evita que você tenha acesso a outros espaços. E é nesses outros espaços em que há uma maior circulação de poder. Se você não acessa esses espaços de poder, você continua tendo poder nas mãos das mesmas pessoas, e as mesmas pessoas, os mesmos corpos, continuam sendo completamente explorados. E a gente precisa muito refletir sobre isso. E aqui, e o podcast, né? Que eu falei tanto aqui agora. O podcast é um júnior presente no mundo digital, que pode ser construído a partir de textos, vídeos e áudios, sendo, no entanto, predominante a postagens de áudios. A gente já viu que ela segue algumas características dos programas de rádio, né? E aí você tem essa interlocução, é um gênero oral. O gênero oral quer dizer o quê? É aquele gênero em que a voz é a manifestação do gênero, né? Então, outra característica é que, no caso dos podcasts em áudio, a sua configuração em semiose verbal, oral e sonora, não basta pra gente definir. Então, não é só uma gravação de áudio. Ela precisa ter leitores e ouvintes, ela precisa estar hospedada em uma página do ambiente digital e ela se configura como uma prática social, que, entre outras questões, congrega uma comunidade de seguidores daquela página. Então, um podcast também precisa de ouvintes e, geralmente, esse grupo de ouvintes é um grupo fiel de ouvintes. É um gênero oral. Os gêneros orais são aqueles em que usamos a voz para realizar e pode ou não ter um correspondente escrito. Isso aqui, toda aula eu tenho falado, então vocês já estão sabendo demais. Vamos ver alguns tipos de podcast, né? A gente pode ter o podcast de entretenimento, que, geralmente, é o mais comum. Por exemplo, o Nerdcast é um exemplo. E eles nada mais são do que podcasts que têm como objetivo entreter o público. Nem sempre a ideia de entreter é através das risadas. Então, a gente pode ter vários modelos de entretenimento, como, por exemplo, o podcast de bate-papo, que é feito a partir de conversa, a ideia é ser algo espontâneo. A gente tem o storytelling, né? Que é essa técnica de contação de histórias. Então, é um podcast de narrativa, em que o narrador conta uma história de forma ensaiada. A gente tem os podcasts de entrevista, né? Então, geralmente, envolve um ou dois apresentadores que falam com um ou mais convidados em cada episódio. Nesse formato, o convidado fornece conhecimentos ou insights, ou seja, né? Ideias, assim, exclusivas sobre um determinado tópico, setor ou tema. O estilo entrevista pode exigir bastante pesquisa. Por quê? Ao mesmo tempo, o apresentador do podcast precisa das habilidades certas para extrair histórias interessantes dos convidados. Então, é necessário que se tenha essa honest expertise. Esse formato é uma ótima maneira de fornecer uma variedade de opiniões e pontos de vista. Temos também o podcast informativo, cujo objetivo é dar informações, que pode funcionar quase como um noticiário, falando sobre temas contemporâneos. Temos o podcast de conversação, que são muito semelhantes aos programas de rádio tradicionais. E aí, nesses formatos, os dois apresentadores têm conversas divertidas sobre temas e tópicos específicos. Muitas vezes, os cofintriões discutem notícias de tendências e fornecem comentários pespicazes ou bem-humorados. E aí, esses podcasts também podem incluir convidados. E aí, exige um grau de conforto e familiaridade entre os apresentadores. Se eles não se conhecem ou não se dão bem ao público, pode sentir esse entrave da comunicação. E como você não pode roteirizar uma conversa, esse é o melhor formato para que haja um improviso. A gente tem também os podcasts de monólogo, que é basicamente uma pessoa só, comentando e falando o episódio todo. E geralmente é feito por alguém que é especialista em algo. Os membros do público se sintonizam para aprender sobre um tópico específico ou obter uma opinião informada sobre eventos recentes. E esse estilo de podcast pode ser aplicado a qualquer tópico. Mas, os apresentadores devem ter experiência e conhecimento suficientes para preencher muitos episódios. Dito isso, é possível produzir um podcast de edição limitada que cobre um único tópico ou problema semelhante a um audiolivro serializado. A gente tem os podcasts de narrativa ou podcasts investigativos que estão numa onda no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é o quinto país consumidor de podcast? Veja só, então a gente está em uma cultura agora muito imersa nesse gênero, né? Então, nesse formato um ou mais apresentadores usam cada episódio de podcast para contar uma história inteira ou um capítulo de uma história em andamento. É quase como aqueles romances de folhetim que saiam os capítulos nos jornais, sabe? Podcasts de não-ficção podem exigir muitos recursos. Podcasters que se destacam nesse formato combinam excelentes habilidades de pesquisa com o olhar aguçado para o valor do entretenimento. Então, não é só você saber a história, é você saber como contar a história para que fique interessante. A gente tem os podcasts de mesa redonda que aí são um grupo consistente ou rotativo de apresentadores. E a gente vai ter muitos comentários e tópicos nessas apresentações, né? Muitas vezes há um apresentador principal que faz esse papel de mediação enquanto os outros preenchem os papéis específicos, né? E aí, os painéis geralmente tentam fazer com que os membros da plateia se sintam parte de um clube privado. E quanto mais você vai ouvindo esses podcasts de mesa redonda que tem vários apresentadores, mais você vai se sentindo dentro da produção, né? Percebendo piadas internas e algumas peculiaridades. Tá, gente? Então, ó, nossa aula está chegando ao final, infelizmente, mas a gente tem mais uma aula de podcast. Na próxima aula de podcast, que eu já vou chamar vocês para a próxima aula, a gente vai descobrir como se faz um podcast. Professora Adriana, já pensou? se a gente aqui faz um podcast de língua portuguesa. Bem legal isso, professora Camila. Ótima ideia, viu? Esperem por aí, porque o podcast do nono ano vai ser planejado e executado. Será que sai? Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham tirado o proveito das nossas discussões sobre preconceito linguístico, variação linguística, e vocês tenham gostado de conhecer essa diversidade de podcasts, né? Eu queria agradecer a Clisma pela sua tradução impecável, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês, a professora Adriana que está aqui dando um suporte incrível, que vai se despedir de vocês e eu já volto. Um abração, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, com essa professora maravilhinda. E até a próxima, né? Nos vemos por aqui na próxima aula. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente tem aqui a bibliografia, certo? E como sempre, foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.